Pois é, quem diria que o diretor principal da triologia Bioshock está causando um enorme problema para os desenvolvedores e está simplesmente causando um caos de desenvolvimento no seu novo projeto. Pois é, né? Bioshock é conhecido por ser uma franquia maravilhosa, tanto pela sua história, pelo seu estilo de arte. Enfim, é um jogo muito bom, muito bem feito. Ele ganhou o Godzilla no Infinity, inclusive, que é um jogo com uma história mirabolosíssima, mas muito legal. E, cara, a mente por trás do Bioshock é esse cara, o Levine, que não tinha muito para dar errado nesse novo projeto dele, mas parece que está dando. E talvez esse jogo nunca saia, eu acho. Enfim, vamos comentar sobre esse projeto que talvez muitos nem conheçam, porque ele não tem um nome, nem previsão de data, nem nada. Mas já está a desenvolvimento há mais ou menos oito anos. Vamos comentar desse caso. E lembrando que vai ter aí um sorteio de Wilder Ring na plataforma que o vencedor escolher, ou Xbox, PC ou Playstation. Então, você escolhe, acessa aí o link na descrição para você participar, segue a gente nas lives. Para você participar, puxa um bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Como foi apresentado na introdução para vocês, esse cara aí é o criador da franquia Bioshock, o que, assim, deu a Take-Two, que é a dona da franquia Bioshock, quase um check-in branco para o cara. Chegou e falou assim, ah, o cara queria montar um projeto novo. E falou, então beleza, você fundou um estúdio. A Take-Two cedeu ali os funcionários e meio que cedeu ali para ele a autonomia de desenvolver o projeto. Acredito que até questões orçamentárias, de dinheiro, etc. A Take-Two tudo cedeu, acreditando no projeto desse cara. Afinal, Bioshock fez um grande sucesso. Então, as chances que isso aqui dá certo são boas. E aí, ele surgiu, né, a desenvolvedora dele, que é a Ghost Story. E esse projeto da Ghost Story, que não tem nome, tá, que foi aí anunciado. Anunciado não, né, ele tá em desenvolvimento, mas não tinha sido anunciado com data, trilha, não tem nada. Não tem nada desse jogo ainda sendo mostrado. O que é preocupante é o fato que ele já tá um bom tempo em desenvolvimento, né. Oito anos para um jogo ali, né, sendo financiado pela Take-Two. Mesmo que não seja uma equipe grande, eu acredito que era uma equipe de doze pessoas. Que ele pegou de confiança. Mesmo assim, eram pessoas experientes. E sendo financiado pela Take-Two, oito anos é um longo tempo de desenvolvimento para um jogo. E para um jogo que, tipo, como diz o nome, Ghost, né. Um fantasma. Porque não tem nada, não tem uma imagem, uma gameplay, nada mostrando como é que tá o jogo, o desenvolvimento. Ou as ideias do papel que ele vai colocar em prática aqui. Se você tá curioso, a ideia do jogo, ela é meio abstrata ali, porque não é muito falada ainda. Mas o fato é que ele tinha uma ideia de transformar o que ele chama de uma narrativa Lego. Então, é como se cada jogador experienciasse uma coisa, uma história totalmente diferente de outros jogadores. Então, a história ia meio que ser montada com base ali nas coisas que o jogador vai fazendo. A ideia é essa. E, de acordo com a equipe que tá com ele, né. Falou que, pô, era uma ideia da hora. Uma ideia legal. O grande problema é que o Levine parece que ele é uma pessoa não muito boa de lidar. E muito incapaz de conseguir realizar esse projeto que ele tá fazendo. Pelo menos, é o que a própria equipe diz sobre ele. Acontece que parece que o cara é tão perfeccionista, quer fazer as coisas tão perfeitas, tão certinhas. E que ele, muitas vezes, quando isso não era possível, não era da forma que ele queria, ele totalmente agia de uma forma grosseira. Eles falam que ele é muito falho pra se comunicar da forma, da visão que ele quer. E que ele intimida ali as pessoas que trabalham com ele. Que ali contestam o que ele tá falando. Ou que simplesmente deixam ali de atender as expectativas de alguma coisa que ele pediu. E com essa forma dele de lidar com o projeto, né. A equipe ficou muito chateada. E metade da equipe que começou com ele já saiu do projeto. Justamente por causa de que ele é um cara difícil de trabalhar. O que é engraçado de ver que o cara conseguiu tocar três projetos. Tudo bem que era um projeto muito maior com muito mais equipe. Mas como o Bioshock, três títulos do Bioshock, né. É bem curioso. E muitos falaram ali que ele quer fazer coisas milaborantes com esse projeto. Sendo que ele tem uma equipe, tipo, pequena, né. Foram 12 contratados. Deve ter mais umas pessoas ali agora. Mas que ele quer fazer um negócio muito de auto-orçamento. Sendo que ele não tem uma equipe grande. Então a equipe não consegue atender essas expectativas. O que frustra o cara. Todo mundo fica frustrado. Justamente por causa disso. Então é um cara que a gente vê que ele é bem teimoso. E que quer sempre ir colocando coisa nos jogos. É como se aconteceu muito semelhante, na realidade. Com o Dukinukin, né. Que o cara, conforme ia jogando. Ele ia querendo adicionar mais coisas ao jogo. Pra fazer tipo uma salada de fruta. Então se você for jogar o Dukinukin Forever. Você vê que o Dukinukin tem um monte de coisinha um pouco ali nele. É meio que uma saladinha de fruta louca, né. Porque o cara toda hora queria adicionar mais coisas ao projeto. Ele ia adicionar isso, adiciona aquilo. E isso vai estendendo e esticando o projeto. E muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui com o jogo. Porém numa escala, acredito que até maior. O jogo tá mais ou menos aí há oito anos de desenvolvimento. Que é um tempo muito grande mesmo por essa equipe. E que o jogo tinha propostas ali de lançar em 2017. E em 2015, né. Parece que saiu algumas coisas ali do funcionário falando. Que em 2015 eles já questionavam essa linha ali de lançar em 2017. Que parecia que é impossível. Nós estamos em 2022, né. Então, a galera ali que trabalha pra ele. Realmente tá muito frustrada com esse projeto, né. E aí o que aconteceu durante esse projeto? Ele tá sendo tocado? Ele tá sendo feito? Não tá? Então, o jogo parece que em 2016 sofreu um reboot de desenvolvimento. Algo extremamente complicado. Mano, o jogo que acontece isso é difícil de recuperar. Sofreu um reboot. Aí eles não sabiam muito o que eles queriam fazer no jogo. Inicialmente seria um jogo no espaço. Com três facções em primeira pessoa. Como o Bioshock. E depois parece que eles decidiram não fazer aquilo. E mudaram. E agora a metade da equipe tá saindo do negócio. Enfim. É um caos. Muita gente nem sabe o que é esse projeto. Ou nem conhece esse estúdio Good Story. Talvez só quem acompanha o Bioshock mais de perto. Ele é muito fã da franquia. Tá acompanhando o trabalho desse cara, de certa forma. Mas nada foi anunciado. Nada foi mostrado. Porque é como se tivesse oito anos. E os caras não tem nada. E o sentimento é esse. Parece que não tem nada pra mostrar pro público. Nada pra lançar. E assim. Não é aquilo. Quando tiver. E se for uma data próxima. Se prepara meu amigo. Porque as chances disso aqui ser um jogo medíocre. Ou pelo menos mediano. São altas. Isso porque eles tem um histórico todo aí. De muitas empresas que tiveram. São poucas que conseguem ultrapassar isso. Que tiveram grandes problemas de desenvolvimento. Toda empresa eu acredito que tem problemas. Mas assim. Nesse nível de tá oito anos. E tipo tá resetando o projeto. Aconteceu isso com o Daikatana. Com o Doki Nook. Jogos muito conhecidos. Por terem um desenvolvimento estritamente. Extremamente conturbado aí. Então. As chances desse jogo. Quando ele for anunciado. O problema de aparecer. Ah. Dos mesmos criadores de Bioshock. Que vai raipar a galera. Cinco pé atrás. Fica com aqueles cinco pé atrás lá. Porque você já sabe. Que as chances de dar errado. São grandes. Porque a gente tem um líder. Né. Que não sabe liderar o seu projeto. Como muitos desenvolvedores estão falando. A gente tem um projeto. Tá sendo resetado. Que não sabe o que quer. Com baixo orçamento. E os caras querem fazer muito. Com pouco. Você já sabe onde isso dá. Geralmente isso não dá muito certo. Geralmente isso dá problema. E é isso. Embora ninguém tenha ouvido falar desse jogo. E talvez a gente nunca venha ouvir falar. Porque pode ser que ele nunca. Aparece. Ele realmente seria um projeto. Que veio a ser cancelado. Que é muito tempo de desenvolvimento. É isso aí. É a história do jogo. E é Take-Two que tá financiando isso aí. Take-Two tá tendo um prejuízo. Sinceramente. Bem feito Take-Two. Eu te odeio Take-Two. Mas enfim. Infelizmente é isso aí que aconteceu com o projeto. Que loucura. Mais um jogo aí. Provavelmente indo pro limbo do desenvolvimento. Que poderia ser um bom jogo. Até porque Bioshock. É uma franquia que se provou ótima. Então. Teria bons frutos provavelmente. Se isso aqui fosse feito. Conseguisse ser feito. De certa forma. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.